Cimité, rota e tupido de nave, rá, sacou do túmulo o robô cadável Cimité, rota e tupido de nave, cabazate ruim, transalpia do cate Cimité, rota e tupido de nave, rá Secretaria Vieira fica localizado na rua Dom Bosco, 167 Cidade Seróide Salve rapaziada, mais um vídeozão começando, mano No vídeo de hoje nós vamos fazer a diferença aqui dos hidráulicos e do V-brake, mano Qual é melhor pro grau, mano, vai ter uma opinião minha e do Lucas aqui, mano E sem disputa aí, mano, tem gente que fala Ah, o V-brake é uma porcaria, o hidráulico é um lixo É, os caras é mó realista, mano, então... É, mano, os caras brigam por tudo Aqui nós vamos fazer, tipo, a minha opinião e a dele, mano Eu já andei na bike dele, ele já andou na minha Ele pode até passar a opinião também dele, o que ele vai... o que ele achou Então eu vou estar mostrando as bikes primeiro aqui pra vocês verem Quem não conhece, quem é novo no canal Então eu vou estar mostrando a bike Essa daqui, rapaziada, é as bikes, é tudo aro 24, mano O freio da minha é um freio V-brake, ó, da Shimano, ó E esse daqui, Lucas, qual que é? O hidráulico? É um Shimano hidráulico aí, ó É um M315 Já é antigo, já tem mais novo Mas só muda isso aqui, ó, o mais novo Você vai ver na internet, só muda essa parte Essa parte, né? O resto é a mesma coisa Hidráulico, rapaziada, eu não manjo nada, eu não conheço nada, mano E o que você acha aí do seu freio hidráulico aí, Lucas? Mano, é... eu resolvi colocar esse freio aí Que antigamente eu tinha igual o seu, só que como eu era aqueles ralé Ralé, né? Que tinha até de prática, mano Você dava um grau e torcia tudo Torcia tudo, né? Aí como eu sempre, mano, odiava, não gostava Sempre que eu dava os negativos, passava Quando chovia também E querendo ou não, eu tinha outras folhas, né, mano? Parece que V-max Ela trava melhor É Aqui, ó Se ela é mais quadradinha É mais quadradinha, ó Já a outra que é mais pesadinha, escorrega, mano Aí sempre nessa eu coloquei o freio Ah, é, disco a cabo, como fala Aqueles mecânicos, né? Mecânicos Mecânicos, né? E, meu, a bike não tinha um suporte, né, mano? Suporte, né? Aí eu comprei e falei, mano, deve ser muito bom Na hora que eu fui dar um grau, mano Passa Cê é louco, ó, merda Cê levei um rolo no dia Foi Cadei com tudo, mas fazer o quê, né? Aí resolvi comprar esse daqui, mano Já fazer o suporte Já era, mano Suporte, né? Explica aí como que você fez esse suporte Esse cara é muito curioso pra saber, mano Ó, que pena que eu botei uma fita aqui, mano Pra tampar os ferrujos Ó Porque eu tive que fazer outro reforço nela De tanto frear negativo Ela acabou quebrando Quebrando, né? Mano, é fácil Só uma chapa reta, ó Se eu aí pegar, entortar ela pra lá Fazer os furos Fazer outro furo aqui, ó Pra ela encaixar no meio, ó Já era, mano Soldar aqui, ó É que esse quadro não tem, né? Como você fala As travinhas, né? As gancheiras que vêm, né? E outra coisa que o meu teve que fazer Foi amassar, ó Grava aqui de cima, cê vão ver, ó Ela vem redondinha É, pode ir par, ó Porque como eu disse que é muito grande Ela acabava pegando Pegando, né? Esse daí é qual, é? É 203? É, 203, ó Caramba Top, hein, mano? E o ruim dele é que força muito Como ela é muito grande Acaba forçando aqui, ó Forçando, né? A pinça, né? Acaba quebrando, né, mano? É, então no meu caso A minha já quebrou Ó aqui, rapaziada Acontece que dá grau, mano Todo já quebrou O do Thiago quebrou também O Thiago, né? E olha que o dele é original, mano Original, né? Tem gambiarra e quebrou também Quebrou, né? Cê vê que, infelizmente Com o tempo ele quer Você vai ter que comprar outro Dá bastante diferença Do hidráulico pro mecânico, assim? Ah, minha experiência Quando eu tinha o outro, sim, mano Deu diferença Deu diferença, né? Tipo o começo, mano É muito ruim Qual que cê acha? O V-brake ou aquele mecânico ali? Mano, depende Que cê vai fazer, né, mano? É Depende do seu bolso também Eu também coloquei muito Também por causa da estética, né, mano? Eu achei mais da hora Ficou mais da hora, né? E também eu queria as folhas inteiras Aí não dá, né? V-max, né? Aí já que eu vou colocar disso Não colocar um bom mesmo É hidráulico, né? Cara, tem melhores, né, mano? Tem com... Essa minha aí é só duas pinças Duas não, uma, né? Tem com duas? Não, ela é duas Que não é igual moto, né, mano? Ela tem dos dois lados Aqui e do outro Ah, tá E também tem as de quatro E vem mais outra aqui na frente Tá, poxa Mas deve ser brutona, né? Aquela ali, se o quadro não for bom Ela arregaça Ela arrebenta o quadro, né? Aí, ó Você viu, rapaziada? A opinião dele aí Do freio hidráulico, mano? Eu vou falar a minha opinião, mano Eu curto o V-brake, mano, ó Mas o meu V-brake Não é aqueles V-brake ralé, mano É da Shimano, ele, ó É um V-brake top, mano É um... Você já adorou na bike Você já viu, né? E aí tem V-brake que é hidráulico, tá ligado, né? É, aqueles lá do... Tá aquele canal lá, o... Que é o tiozinho que explica lá É da hora também, né? Ele falou que, mano Dependendo, ele quebra o quadro Tem que botar um reforço É É porque ele é aqui, né? É porque ele é aqui, né, ó É Aí, querendo ou não Com atrito, ele força, ó Se você apertar meu freio, Lucas Se você ver a pressão Que ele dá no quadro Se o cara... Ó Tem um lado aí, ó Que ele faz assim, ó No quadro, ó Ó Eu acho que é daquele lado Lá que ele faz, ó E também depende da partilha, né, mano? É Essa partilha aqui é das melhores, rapaziada É um pouco caro Mas compensa investir, mano Na minha opinião Essas longas é melhor, mano Aquela redondinha curta é muito ruim Rui Passa pra caramba, mano, o grau, né? Você já deu um grau na marca Que você viu aí Que a partilha com o freio é... A minha chegava Ficar um monte de pauzinho aqui, ó É Não... Não vive Essa daqui, rapaziada, é Eu raspo a mão Tô mandando de perna cruzada Bateu, voltou, mano Até agora eu nunca passei, rapaziada Querendo ou não Você tem que saber trocar as pastilhas, mano Não deixar... Pra não zoar a folha, mano Querendo ou não A VMAX é bem melhor Pretinho e água aqui, ó Nem pensar que não dá bom É o bom do hidráulico que é isso Caso chover, não falta freio, né? É, mas também não vai... Ah, se eu vou passar óleo na corrente Cuidado, mano Qualquer coisinha aqui Até sua mão, quando você lava também Ele fica meio passando Por causa do produto Do produto, né? Quando você lava Vai dar um grau Você tem que ser estranho Você tem que secar na hora que lava? Você tem que secar E dar um rolezinho, né, mano? Vai freando pra ele voltar ao normal Por causa do produto A minha é que se tiver água, rapaziada Se tiver um pinguinho de óleo O freio já fica deslizando, mano Eu tenho que desmontar a pastilha Lavar Você tem que fazer o mesmo esquema, né? É É, o bom do hidráulico é isso, mano E o V-brake, qualquer coisinha Se cair, você supõe Eu passei na água Pegou um pouquinho na roda, mano O freio já começa a faltar, mano E os caras falam que o hidráulico gruda muito É verdade? Gruda Gruda? Ainda mais quando tá novinho Tudo certinho, montado Esse bagulho trava, hein, mano E a manutenção desses freio é caro, mano? Ah, mano Partido assim, mano Então uns 35 35, né? As mais ralé Agora se for comprar As das mais top Na semana é 60 pontos Você coloca qual? Mano, pega as das mais baratas As das mais baratas É realista o cara, mano Pô, tá mais caro que de moto, cara É, tá poxa E outro, mano Ó, tem que fazer sangria, mano Sangria, né? Eu aconselho de ano em ano, mano Que acho que ninguém anda tanto de bike No meu carro, esse aqui eu nunca troquei, mano Pra você ver Esse daí, mano De trás, como gosta da grau, né? Força mais, né? Já troquei duas vezes Porque eu não quero me matar, né? É Já o da frente é coisa pouca Agora que eu tô dando RL Aí tem que trocar, mano Sangria, né? Aí os caras soltam aqui Faz esqueminha, né? Não, tá vendo essa peça aqui? Tô vendo Não sei se eu vou conseguir tirar, mano Ah, não vou conseguir, mano Não vai, né? É, tava solto esses dias, mano Se não eu mostrar pra vocês lá dentro Que as te mexeram Não dá pra ver Aí os caras Faz sangria, né? Solta a outra lá embaixo Aqui, ó No disco, né? Você arrocha aqui com parafuro Tá aqui, ó Deixa eu tirar a tampinha Aí, ó Bota a outra mangueirinha aqui Pra soltar Caramba, que da hora, mano O bagulho O bagulho é que nem moto, né? Os caras E com certeza eu vou perder essa borracha Porque dá pra entrar a perda Não, tá aqui, né? Tá aí ainda, né? É, é Que É o óleo específico, né? Coloca aí, né? No caso da Shimano É óleo aqui, ó Dá até aqui escrito, deixa eu ver Shimano Shimano Mineral Mineral, isso aí, ó Óleo mineral tem que ser, mano Já tem outros Outras marcas aí Que usam o mesmo óleo de moto Que é óleo normal de freio É Mas compensa mais Que é mais barato, né? É aquele Tem gente que usa aquele dot 4, né? Na moto Mas será que colocar lá Na bike, será que dá também? Nesse caso aqui Eu vi o carro Falou que ele descorrói essa parte Ah É porque aqui já é outro material E na moto é diferente, né? Vai corrói tudo É Então não faça isso, mano Não faça isso Só ele aqui, ó Ele tá até mostrando aqui Esse compro lá É bom É bom, rapaziada Os dois freios Pra você mandar o grau, mano Ele gosta do hidráulico Ele já teve a experiência Do vibrake Do mecânico Trava pra caramba Trava É mais descida, velho É da hora, mano É da hora É ruim Que dependendo dos graus Como raspar a mão Cruzar as pernas Raspar É força demais, né? Aí tem o perigo de quebrar o que? A pinça, né? E nesse caso Você vem na minha Como ela não foi feita pra isso A gancharia acaba escorregando Tanto você forçar, mano Aí a roda acaba, ó Indo pros lados É Aí direto e fica alinhando, né? Tem hora que você olha assim Ela puxa pro outro lado Puxa, né? Que ela trava segurando O quadro não foi feito pra isso, né? É Mas querendo ou não Dá pra zoar pra caramba ainda, né? Dá pra se divertir, mano Não dá pra fazer melhor ali Porque foi a primeira vez que eu fiz Mano, eu fiz meio lá Tem gente que compra aquele suporte Já feito e solda, né? Ah, também pode ser Caramba, da hora, mano Bagulho Ele curte o hidráulico Eu já gosto do V-brake Eu acho que pra mim Esse V-brake dá shimano, mano Mano, dá cacete Muito Muito mecânico, mano Que o bagulho é bruto, hein, rapa? Mas Em questão do hidráulico O hidráulico, mano Breca demais, mano Aí os caras Porque você não coloca na sua Quanto você colocou na época lá? Gastou quanto na sua? Mano, na internet só Veio aqui só do 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 Farto aqui Cabo, já vem com óleo tudo Tudo certinho, né? E só a pista Sem cubo e sem disco Eu paguei duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta, né? Aí teve que comprar cubo Fazer a ação, né? Porque esse cubo aí, mano Veio no outro freio lá Que eu falei Já os discos eu comprei separados Porque eu paguei vinte e cinco cada Vinte e cinco, né? Deu cinquenta Deu quanto? Mais um freio, cinquenta e seis Deu quanto? Mais ou menos aí uns Quatrocentos reais, quinhentos reais? Por aí, mano Por aí, né? E o cubo dele de discos Que é o dos mais simples É, do mais simples, né? Pra quem não sabe Esse daqui Se eu não me engano Eu acho que ele é de É, de rolamento, Lucas O seu, ó Sei mesmo, mano É, rolamento, o seu, ó Não, pô Esse daqui é top, pô O rolamento é top, pô Porque veio junto com a outra Eu nem sei, mano Não, o rolamento é top Se fosse espera E esses bagulhinhos Estavam estourando direto, mano Deixa eu ver o de trás Se é É, dos mais top, pô Esse daqui Não é aquele ralé, não Tem uns rapaziada Que vende lá na internet Que é de espera, mano Qualquer coisa estoura, mano Aqueles lá não vivem, não, mano Mas esses daí Desculpa, é uma bike suja aí Que é onde nós vêm aqui, né? Vai que toda suja, mano Ela já vai terminar, né? É, vai ser top, mano Agora, hein? Trocar o banco também, ó É Querendo ou não Tem umas coisinhas Tem algumas coisinhas pra fazer, né, mano É, vai que é embaçado Vai querendo ou não Tem como você gastar E É um bom, rapaziada Do Do V-brake Que Como que eu curto, mano Essas pastilhas aqui É uns 18 reais, mano Se você for comprar E como que é cabo, mano Ele Querendo ou não Você sabendo Regular o freio E sabendo, tipo Passar uma graxa no cabo Deixando ele bem regulado, ó Eu uso o freio alto, mano Mas quem Mas quem vai dar grau na minha bike A pessoa sente a confiança do freio, mano O bagulho é molinho Não tem, tipo, diferença, mano E Eu particularmente, mano Eu nem penso em colocar hidráulico Mecânico, mano Eu curto demais Esse V-brake aqui, ó Apesar que ele é caro Tem Eu acho que na época Eu paguei 100 reais nele Mas se você For notar Dá pra você colocar mecânico Mas mecânico pra mim É um lixo, mano Eu vou falar a verdade Não trava nada Tem uns caras que falam que é bom É Você falou do tiozinho Será que é, mano? É Esqueci o nome do canal dele, né? É Pedaleira É um nome assim Ele falou que não Tem uns que é bom Tem uns, né? Aquele da GTS É o pior que tem Você já teve? Não É, o vídeo já teve E ele caiu no mundo do grau Aí, ó Ele passa, pô Estourou, velho Estourou? Pra quem anda normal Sem dar grau Até vai na pena Até vai, né? Mas pra nós não vale não É, mano Não é força demais Faça demais Então o vídeo só foi esse daí, rapaziada Aqui é só Só pra tirar a dúvida de vocês Aqui não tem nada de briga Meu freio é melhor Minha bike é melhor Tem cara que no comentário pesa, né, mano? Esses bagulho, né? É coisa ou briga É, mano Esse daqui é gosto, mano O importante é Dar grau Dar grau e já era Então Tamo junto Você que é novo Se inscreve no canal aí E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada